Como fazer limoneto em casa? O limoneto é uma ótima bebida agora pro verão, refresca, é ótimo pra acompanhar os lanches da tarde e eu que não tomo refrigerante, tomo limoneto, eu adoro e agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço Eu fui no supermercado hoje, vi o preço do limoneto, vou deixar aqui pra vocês verem que não é mentira minha tava mais de 6 reais, então eu pensei por que não tentar fazer o meu próprio limoneto em casa Tive uma ideia, vi que é super simples, fácil e precisa apenas de dois ingredientes que é água com gás e um tangue de limão, não precisa ser tangue né, pode ser a marca que você tiver aí mais próximo de você Eu vou usar essa marca, mas pode usar a que você preferir Eu já vi outras receitas na internet que usa o limão mesmo e usa açúcar Mas dessa forma eu achei o mais prático, uma coisa rápida, não precisa ficar esprevendo limão Então rapidinho tá pronto o seu limoneto Então vamos lá pro passo a passo Então primeira coisa, vamos abrir aqui a nossa água com gás Vou colocar metade do recipiente, qualquer que vocês estiverem aí Só pra poder misturar o nosso limão Eu fico com medo de fazer diretamente na garrafa E acabar entornando Então vou fazer aqui Abrir o nosso pozinho aqui de suco de limão Vou despejar tudo Esse pozinho rende 1 litro, mas fica doce Então o limoneto fica perfeito pra 1,5 litro Vou misturar um pouco, não muito por quê? Porque pode acabar saindo um pouco do gás Por isso que eu não coloquei a água toda Eu coloco só na metade E agora eu vou juntar ao resto da água Vou colocar um funilzinho aqui O próprio movimento já dá uma misturada nela Então evite ficar balançando muito Até porque tem gás Você pode ficar um pouco aguado sem gás Eita É por isso que eu não fiz diretamente na garrafa Por causa da reação química aqui Do gás poderia acabar entornando Vai colocando devagar Com cuidado Acho que tá bom Não vou colocar muito não pra não entornar E basicamente é isso Vou colocar aqui na minha taça Pra vocês verem como tá a textura Desse H2O E o nosso limoneto tá prontinho Refrescante Gente, não tem diferença Do gosto, a gente compra no limoneto Comprado mesmo no supermercado original Do que desse Então uma coisa rápida Se você tiver um pozinho de limão E tiver uma água com gás Tá pronta a sua bebida Refrescante pro verão Eu adoro e recomendo Se você puder, faça na sua casa Se você gostou desse vídeo Dessa dica Já deixa o seu like E se você tiver outra dica Pode deixar aí nos comentários Que eu vou ler tudo Um beijo Tchau 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 Tchau